O resumo do dia dá a dica pra você viver melhor. Agora é a vez do Resumo Saúde. Você é daquele chamado fumante compulsivo que não consegue parar de fumar? É proibido fumar. Nós vamos falar de uma doença crônica dos pulmões. É a DPOC. O cigarro é o principal fator de risco. 90% das pessoas que são portadoras dessa doença, DPOC, são fumantes. Ou convivem com fumantes, que é o tabagismo passivo. Doutora, o que é esse câncer de pulmão? Câncer de pulmão é um dos tumores que nós podemos dizer que apresenta a maior taxa de mortalidade entre os tipos de câncer. 90% dos casos de câncer de pulmão tem relação direta com o hábito de fumar, com o tabagismo. E que imagem é esta? É uma imagem que choca muito. É um americano que desenvolveu câncer de pulmão por volta dos seus 40 anos de idade. Ele fumava desde os 8 anos de idade. Quem não fuma e convive com o fumante no trabalho ou em casa, acaba sendo exposto ao mesmo risco que o fumante. Nós temos aqui um pulmão mais rosa, um pulmão sadio, um pulmão provavelmente de uma pessoa que nunca fumou. E aqui do lado nós temos um pulmão totalmente enegrecido, ou seja, de um paciente que provavelmente fumou durante muito tempo. Após alguns anos sem o cigarro, o pulmão dela voltará a ser normal. Muito provavelmente não. O pulmão vai carregar algumas sequelas para o resto da vida. Mas seguramente irá recuperar parte dos danos que foram sofridos. O resumo do dia vai dar quatro dicas importantes para você parar de fumar. A primeira é querer. E no caso você deve pensar que você está diante de uma substância que vai abreviar a sua vida. E portanto deixar a sua família sem a sua presença, sem o seu apoio. O segundo passo é você se preparar de uma maneira objetiva para entrar na briga. Vai haver uma briga. O seu corpo quer o cigarro porque é uma droga e você entende com a sua inteligência que esse tempo passou. Então você deve procurar, se você tem problema de peso, com peso alto, procurar o apoio de um nutricionista, de um endocrinologista. Começar a fazer uma atividade física. O terceiro passo é atacar o problema de uma maneira objetiva. Quer dizer, parar de fumar. Você pode parar com remédio ou sem remédio. As pessoas que acham que precisam de ajuda de remédio, eu pessoalmente acho que isso é bom porque o remédio te ajuda a manter o equilíbrio, não ficar pensando compulsivamente no cigarro. Nós temos pelo menos três boas substâncias para usar. E inclusive eu quero deixar a informação que o Hospital Universitário Júlio Miller hoje é referência de tratamento para tabagismo pela rede do SUS. E a quarta fase, que é quando a pessoa já parou de fumar, é ela saber que deve manter. Quer dizer, nunca mais chegue perto de um cigarro. Nem por brincadeira, nem por motivos às vezes trágicos, às vezes uma perda na família. Porque você pode passar dez anos sem fumar. Se você colocar o cigarro na boca, você vai voltar a usar. Nossa, muito obrigado em receber a equipe do Resumo do Dia dentro do seu consultório. É um prazer e o meu desejo que todo mundo abra os olhos. Que quem está fumando, está criando uma cobra cascavel dentro de casa. É proibido fumar. Diz o aviso que eu li. É proibido fumar.